Sabe aquele cílio que a gente quer deixar com um aspecto de um cílio assim muito mais natural? Então você vai pegar o cílio, a cartelinha de cílio Você vai pegar o cílio aqui, ó Na pontinha do cílio, você pega aqui, ó Tem duas cordinhas O meu vem com duas cordinhas Acredito que você também vai comprar na cartela e vai ver Você tira só a primeira cordinha Olha como é que ele fica muito mais flexível E aí, é só aplicar E esse é o resultado, ó Cílio bem de bonequinha Pra você